Olá amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre vida fácil, sobre ganhar dinheiro fácil. Essa é a série Vida com Propósito e nós vamos desmistificar o que é a missão de vida e toda a dificuldade em cima da missão de vida. Não tem nada místico, é uma coisa muito natural, muito tranquila, que é você procurar aquilo que você vem fazer, aquilo que você se sente confortável fazendo, aquilo que você passa horas fazendo e nem sente que está trabalhando. Isso é a sua missão de vida, é alguma coisa que você faz com prazer, com amorosidade. E aí, o que tem a ver ganhar dinheiro fácil com a vida com propósito? É o seguinte, se você tem dificuldade em ter uma vida fácil, leve, você não pode ter uma vida com propósito. Por quê? O dinheiro vai vir como consequência de algo que você faz bem, de algo que você faz com amor, com respeito. E aí, se você tem crenças limitantes ligadas à facilidade do dinheiro, provavelmente você não vai conseguir achar tão facilmente a sua vida com propósito. A sua missão de vida, ou se achar, você vai criar dificuldades desnecessárias, porque existem essas crenças limitantes ligadas ao dinheiro. Então, nós vamos tratar hoje a seguinte crença com a EFT. Tudo que vem fácil, vai fácil. E você vai aplicar esse exercício até zerar essa crença. E nos próximos vídeos, você fica de olho que nós vamos tratar crenças ligadas ao dinheiro. E também ligadas ao sofrimento da vida. Pra que você elimine esse mecanismo, esse ciclo vicioso do sofrimento. É comum a gente valorizar muito uma mãe com três filhos passando dificuldade. Um pai que sai de casa e trabalha o dia inteiro com muita dor e muito sofrimento, muito peso, consegue sustentar os filhos. E criticar severamente quem ganha dinheiro de forma fácil. E isso acaba que seu subconsciente entende o seguinte. Pera aí, não vou ganhar dinheiro fácil não, porque se eu ganhar dinheiro fácil, vou ser criticada. Se eu ganhar dinheiro com muita dificuldade, todo mundo vai me parabenizar, todo mundo vai dizer que eu sou uma guerreira. Então, se você se honra por ser uma guerreira, é sinal que você está tornando a sua vida muito mais difícil do que precisa ser. Se alguém diz pra você assim, nossa, você é uma guerreira, faz assim com essa pessoa, ó. Você está confirmando uma crença muito limitante de que você precisa da dificuldade pra ganhar dinheiro. Pra ganhar a vida, isso não é necessário. A vida pode ser muito mais simples do que a gente acha que é. Então, vamos começar essa jornada de hoje. Trabalhando essa crença, que tudo que vem fácil, vai fácil, tá bem? Pontinho do Karatê. Apesar, ah, se você não sabe do que eu estou falando, o que é essa técnica do FT, você vai olhar aqui no cantinho desse vídeo, que vai ter explicando o que é a FT, por que ela funciona, como ela funciona. E depois você volta aqui nesse ponto pra fazer o exercício prático, que é ele que vai solucionar a sua questão. Mas pode ficar um pouco confuso na sua cabeça por trabalhar com o negativo. Então, é melhor que você vá lá no vídeo, entenda o que é que é a FT e volte pra fazer o exercício, tá bem? Então, vem aqui no pontinho do Karatê. Apesar dessa crença, que tudo que vem fácil, vai fácil, eu escolho me amar, eu escolho me aceitar, eu escolho me curar. Apesar dessa crença, que tudo que vem fácil, vai fácil, eu escolho me curar. Apesar dessa crença que existe em mim, que tudo que vem fácil, vai fácil, aqui e agora eu estou bem. Sou livre e controlo a minha vida. Topo da cabeça, tudo que vem fácil, vai fácil. Início da lateral do olho, tudo que vem fácil, vai fácil. Início da sobrancelha, tudo que vem fácil, vai fácil. Aqui, bem baixinho do olho, tudo que vem fácil, vai fácil. Entre o nariz e a boca, tudo que vem fácil, vai fácil. Entre a boca e o queixo, tudo que vem fácil, vai fácil. Aqui, na lateral, no ossinho da clavícula, tudo que vem fácil, vai fácil. Aqui, na lateral, no sutiã, para as mulheres, na altura do mamilo, assim, na direção do mamilo para os homens, tudo que vem fácil, vai fácil. Na minha vida, sempre foi assim, tudo que veio fácil, foi fácil. Se eu ganhei um dinheiro a mais, décimo terceiro, de PL, eu joguei tudo fora, nem sei onde eu gastei esse dinheiro. Se eu ganhei algum dinheiro na justiça, foi embora fácil. Se eu ganhei algum dinheiro que eu não estava esperando, eu joguei ele fora. Nem sei onde foi parar. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Todo dinheiro que vem para mim de forma fácil, eu jogo ele fora. Nem sei onde ele vai parar. Tudo que vem fácil, vai fácil. Agora, se eu ganho dinheiro de forma suada, difícil, pesada, aí eu sei direitinho onde eu usei o dinheiro. Tudo que vem fácil, vai fácil. Eu não posso ficar com nada que vem fácil. Eu não mereço ficar com nada que vem fácil. Só pessoas desolestas ganham dinheiro fácil. Político, ladrão, prostituta. Quem mais ganha dinheiro fácil, Vivi? Trabalhar a internet. Trabalhar a internet. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Quem que você acha que ganha dinheiro fácil jogador de futebol? Quem ganha dinheiro em carreira, essas carreiras instantâneas? Cantor de funk? Cantor de sertanejo que faz sucesso da noite pro dia? Tudo que vem fácil, vai fácil. Quem ganha na loteria? Tudo que vem fácil, vai fácil. 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 Esse registro no meu sistema nervoso de tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil. Tudo que vem fácil, vai fácil Quem tem vida fácil é prostituta Ladrão Político Gente desonesta Tudo que vem fácil, vai fácil Tudo que vem fácil, vai fácil Tudo que vem fácil, vai fácil Se eu ganho dinheiro fácil, vai embora fácil Se eu ganho alguma coisa que vem muito fácil, eu não valorizo Tudo que vem fácil, vai fácil Eu só valorizo coisas que vem com dificuldade Tudo que vem fácil, vai fácil Esse registro, meu sistema nervoso de tudo que vem fácil, vai fácil Tudo pra mim que vem fácil, vai fácil Aí você vai percebendo Ah, eu percebi que eu tenho a crença que tudo que vem fácil, vai fácil Quando eu ganho PL Ah, eu percebi que mudou o sentimento em mim quando eu ganho décimo terceiro Ah, quando eu recebo férias Ah, isso acontece quando eu ganho um presente muito caro Ah, isso acontece, por exemplo, quando eu ganho alguma coisa e logo quebra Ah, isso acontece quando alguém, por exemplo, conserta o meu carro pra mim de graça Eu vou lá e estrago ele todinho, rapidinho Ah, isso acontece... Sei lá, quando acontece com você de você ganhar alguma coisa, de vir muito fácil pra você e você não valorizar Já aconteceu isso com o namorado seu, de vir alguém muito bom, muito fácil E você pensar, hum, a esmola é demais, o santo já logo desconfia, esse cara deve ter alguma coisa de errado Ou você fugir dele porque tá fácil demais Já aconteceu com você? Tudo pode ser variação de tudo dessa crença, que tudo que vem fácil, vai fácil Dá um medo do cara ir embora inconsciente e você já manda logo o cara ir embora porque tá fácil demais Porque ele tá querendo demais Já aconteceu alguma situação assim na sua vida? Trabalha a crença de tudo que vem fácil, vai fácil, tá bem? Você vai trabalhar nas várias subdivisões dessa crença Por exemplo, você começou a perceber que estão vindo outras cenas, crenças, medos, atona O que você vai fazer? Você vai usar, se você é destra, você vai usar essa mão pra escrever e a outra pra bater nos pontinhos Não faz diferença em qual lado, qual mão que você vai usar pra bater e em qual lado que você vai bater nos pontinhos E você vai começar a anotar quais crenças vêm, quais situações que você sentiu que chegou alguma coisa de maneira muito fácil pra você E você descartou, você vai anotar isso e vai fazer esse mesmo processo com cada coisinha dessa que você anotar, tá bem? Você vai repetir esse processo com tudo que você anotar Então fica de olho aqui no canal, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, compartilha, conversa aqui comigo E eu vou responder a vocês, eu vou conversar com vocês Eu tô aqui pra apoiar vocês nessa jornada incrível e maravilhosa que é de descobrir o seu propósito de vida Fica de olho no canal, amanhã tem mais um vídeo que nós vamos tratar essa mesma crença Com essa técnica super poderosa do Teta Heading Que junto com a FT funciona maravilhosamente bem e você deve experimentar Então fica de olho que amanhã tem vídeo novo Beijo grande e até o próximo vídeo Beijo grande e até o próximo vídeo